E aí, minhas amigas, meus amigos investidores, tudo bem? Querem aprender a lucrar na Bolsa de Valores com segurança? Fica até o final desse vídeo, então. Vai ser um vídeo de análise gráfica, um vídeo de análise técnica sobre CVC-B3, as ações de CVC-Viagens. E eu vou mostrar durante o vídeo um estudo que eu fiz sobre CVC-B3 em gráfico diário e apontando alguns indicadores antecipadores de tendência e também alguns elementos da análise gráfica bem importantes para você faturar na Bolsa de Valores. Muito bem-vindos ao Canal Milhão. Meu nome é Roberto Fernandes. A pegada do canal é lucro no bolso no curto prazo. Eu peço para que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E já que você vai se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, saiba que nós temos um serviço VIP independente que é praticamente uma consultoria. Daqui a pouco eu vou falar disso, tá? Mas nós temos um serviço de carteira semanal recomendada, estratégias prontas e inclusive vão com vídeo explicativo. Todo domingo à noite eu coloco você na cara do gol com as melhores oportunidades no curto prazo. E por que eu estou falando que é praticamente uma consultoria, hein? Porque toda manhã no pré-marketing eu vou estar com você atualizando as nossas estratégias, os nossos níveis de stop loss pra que a gente fature na Bolsa de Valores e proteja ao máximo o nosso capital. Que tal, hein? O WhatsApp tá aqui embaixo. Não deixa de entrar em contato comigo pra você conhecer o meu serviço independente. E tem dado lucro, hein? Vejam, Gol, G-O-L-L-4, hein? 24% de lucro. E ontem, por falar hoje, né? BH e A3 Casas Bahia 5.4% de lucro. Teve gente que pegou até 8% de lucro. Então sejam todos muito bem-vindos. No término desse vídeo aqui, assim que você terminar de assisti-lo, eu já vou estar pronto aqui pra te atender no WhatsApp. Beleza? E CVC B3, hein? Divulgou o balanço 4T23 na noite de ontem. Foi a ação que mais caiu dentre todas as ações listadas atualmente no Ibovespa. 6,5% de queda. Último preço, última cotação de CVC B3. R$3,03. O que que pode vir pela frente, hein? Vamos dar a nossa opinião. Vamos também falar do resultado 4T23 da companhia. E vamos falar também de Ibovespa, hein? Hoje fechou valorizando 0,65%. 127.690 pontos foi a última pontuação. Começou meio capenga, mas depois ganhou aceleração durante o pregão. Então, convidadíssimo a ficar até o fim desse vídeo aqui. E, aliás, clica no botão vermelho aí, se inscreva no canal e já ativa o sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos diários. Bora lá! CVC B3, as ações de CVC Viagens. Fique conosco até o final desse vídeo. Vamos compartilhar um montão de informação relevante pra você. Eu quero saber se você tem faturado na Bolsa de Valores no curto, no médio ou mesmo no longo prazo de forma recorrente. Põe nos comentários que eu tô curioso pra saber. Hoje, na verdade, eu vou compartilhar uma parte de um método que eu utilizo pra rastrear ações e os melhores momentos de comprá-las ou mesmo vendê-las a descoberto pra lucrar no curto prazo. Vai ser bem joia, bem didático esse vídeo. Fica conosco, tá? E a começar por notícias de CVC. Vejam só, nós vamos associar notícias, elementos da análise fundamentalista, elementos da análise gráfica e técnica pra entender qual o melhor momento de se posicionar na ação CVC B3. Vamos pras notícias primeiramente. CVC Brasil, CVC B3, tem queda de 23% no prejuízo, no 4T23, para 74,5 milhões de reais. Saiu no InfoMoney há sete horas atrás, vai vendo. Estadão, portal e investidor. Ações da CVC, CVC B3, caem após balanço. 4T23, então já tinha um tom no mercado financeiro sobre as ações CVC B3. Money Times, CVC, CVC B3 enfrenta tombo de 7%, apesar de tendências positivas no balanço. A gente vai entender do que se trata a tendência positiva mencionada pelo Money Times. Quero compartilhar com vocês mais a fundo essa segunda notícia aqui do Estadão, pra gente verificar o que rolou no balanço 4T23, de o que foi esse prejuízo, hein? Bem rapidamente, então, pra gente ir pro principal ponto desse vídeo aqui, que é compartilhar a análise técnica e elementos da análise gráfica, pra você começar a ficar esperto e conhecer, de fato, uma linguagem que vai te trazer o lucro no seu bolso. Presta atenção. A CVC, CVC B3, registrou prejuízo líquido de 74,5 milhões no 4T23. O número representa um recuo de 23,1% em relação ao prejuízo líquido de 96,8 milhões reportados no mesmo período de 22. Então, entre 4T22 e 4T23, houve uma queda no prejuízo, mas ainda perdura o prejuízo. Já o lucro líquido caixa foi positivo em 18,8 milhões de reais, revertendo um prejuízo ajustado de 197,6 milhões um ano antes no 4T22. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, mais conhecido como EBITDA, da companhia somou 54,3 milhões no 4T23, um recuo de 34,3% ante o 4T22. Então, a empresa reportou um encolhimento do EBITDA se formos comparar o resultado 4T22 contra o 4T23. Enquanto isso, a receita líquida cresceu 9,6% no 4T23, na comparação anual, atingindo 352,2 milhões de reais, reflexo das operações B2C e operações da CVC na Argentina. Esse é o tom do mercado financeiro, então, a notícia com o resumo do balanço 4T23, apresentado pela CVC Viagens na noite de ontem. Agora a gente vai ver os elementos da análise gráfica, os elementos da análise técnica que tanto nos ajudam. Primeiramente, eu quero mostrar pra vocês aqui o gráfico semanal de CVC B3, tá? O que a gente percebe no gráfico semanal? O preço de hoje, preço final, 3 reais e 3 centavos, parou em coincidência com o preço de fechamento do dia 29 de janeiro. Se perder mínima no semanal de 2,87, pode vir buscar valores inferiores de suporte, por exemplo, 2,49, tá? O meu gráfico de atuação, na verdade, não é esse gráfico aqui, e sim o gráfico de candles diários, que é esse aqui. Inclusive, eu vou compartilhar aqui uma análise gráfica e uma análise técnica de indicadores de forma mais aprofundada, pra te mostrar alguns elementos que podem ajudar você a pôr o lucro no bolso, tanto em operações compradas quanto em operações vendidas. Aliás, são esses estudos, essa combinação de estudo que eu utilizo na nossa lista semanal de ações, a nossa carteira semanal VIP independente, campeoníssima, campeã. Eu vou deixar aqui o WhatsApp novamente, pra que você entre em contato comigo e conheça os nossos resultados recorrentes mês a mês, porque eu costumo dizer pros meus assinantes o seguinte, nós somos investidores de longo prazo, porém, utilizamos, fazemos uso da análise gráfica, da análise técnica, pra investimentos de curto prazo. Nós não queremos correr riscos, mesmo advindos de mercado, advindos da economia, riscos setoriais, por isso que nós abrimos e fechamos posições de forma breve, dentro de uma semana, poucos dias, duas, três, quatro semanas, um, dois meses no máximo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês no meu serviço por assinatura. Então, não deixa de entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Não perde a oportunidade, não. Já vira o mês de março pro mês de abril, faturando na Bolsa de Valores com consistência e de forma recorrente. Mas voltando aqui, eu tenho algumas projeções pra CVCB3, antes de mostrar um setup que eu costumo utilizar na minha lista semanal, tá? Eu tracei aqui uma regressão de Fibonacci pra mostrar primeiramente, olha que interessante. Eu quero apresentar pra você essa projeção de Fibonacci que eu fiz aqui pra identificar preços alvo, tá? Por Fibonacci. Vejam os valores que eu encontrei por Fibo. 1.618 de Fibo me leva a primeira projeção, o primeiro preço alvo pra CVCB3 em R$3,00. O meu próximo preço de Fibo é 2,86, que também é preço alvo, e depois eu tenho 2,63, que é a projeção de 2,618 de Fibo. Tá aqui meio escondidinho, mas está aqui o número, tá? O que eu quero falar pra vocês? Vejam como a combinação da projeção de Fibonacci e dos preços de equilíbrio entre oferta e demanda da ação CVCB3 são coincidentes. Nós estamos utilizando aqui dois metros diferentes que são muito coincidentes. Vejam a projeção de 2 de Fibo e o primeiro preço alvo de equilíbrio entre oferta e demanda. 2,86 contra 2,87. Impressiona, não é? O segundo preço alvo, a projeção de 2,618 de Fibo leva a um preço alvo de 2,63. O preço de equilíbrio nessa zona de preço aqui embaixo, aqui, bem aqui atrás, no dia 9 de agosto de 23, que pra mim é importante, está em 2,65. Apenas 2 centavos de desvio entre uma projeção e outra. Uma projeção adivinda do estudo do equilíbrio de preço entre oferta e demanda e a outra adivinda da projeção de Fibonacci. É impressionante esses estudos. Eu vou deletar a projeção de Fibo aqui pra mostrar pra você o fato principal desse vídeo aqui, o fato que vai trazer dinheiro no seu bolso. Presta atenção aqui. Recentemente, a ação CVCB3, ela vinha num canal terciário de alta. E a base do canal terciário de alta era justamente esta LTA, linha de tendência de alta aqui. Ok? O preço se afastava dela, se aproximava, afastava, encostava nela, afastava, voltava nela, até que chegou a data do balanço que fora aqui. Mas antes de chegar no balanço, houve expectativa no mercado frente à divulgação do balanço, dos possíveis resultados. Isso impactou na empolgação de investidores que conhecem ou não análise gráfica, que conhecem ou não análise fundamentalista, que conhecem ou não análise técnica. Pouco importa, ok? A questão é que houve um movimento de chegada de investidores interessados na ação CVCB3 na Bolsa Brasileira e aí essa ação começou a subir por deslocamento da curva entre oferta e demanda. Fato consumado, tá? Só que quando foi chegando a data de divulgação do balanço, rumores no mercado surgiram sobre os resultados não viriam tão bem. Eram rumores, ok? O que aconteceu no dia 22 de março que foi na sexta-feira da semana passada? Rompimento de LTA por pivô de rompimento que não gerou dúvidas que era um pivô de rompimento, né? 3,8% era o pivô de rompimento. Só que antes disso, meus caros, quem conhece análise técnica, quem conhece, na verdade, análise gráfica, havia percebido o seguinte, dá uma olhada nisso aqui, o que é isso aqui? Quem é assinante do canal Milhão ganhou um curso completo com mais de 10 horas de conteúdo sobre análise gráfica, sobre análise técnica que mostrou exatamente esse estudo aqui, olha isso aqui, quem fez o curso, está fazendo o curso, sabe o que eu estou falando, isso aqui se trata topo duplo, uma figura de reversão de tendência que antecipou, inclusive, o rompimento da LTA, não é interessante? Trouxe para vocês, então, dois elementos da análise gráfica, topo duplo e rompimento da LTA, que mostrou o seguinte para você, é hora de você se desfazer das ações CVCB3 se você comprou aqui embaixo na casa dos 2,87, a ação está montando topo duplo e está localizada em 3,57 reais, é um tremendo de um lucro, põe o lucro no bolso ou fique esperto, o que aconteceu mais para frente aqui? Haramid baixa confirmado por este Kendall que desceu e confirmou também o rompimento da LTA, três elementos da análise gráfica que falaram para você vender suas ações de CVCB3 no curto prazo, você fez isso? Se você é aluno do canal Milhão, se você é assinante do canal Milhão, você colocou o lucro no bolso, se não, você deixou passar a oportunidade ou mesmo lucrou menos, agora a cereja do bolo, dá uma olhada nisso aqui, como pode um preço fazer topo duplo na mesma altura e você ter topos do estocástico de 14 períodos aqui, eu vou colocar inclusive uma seta para mostrar para vocês, colocar essa seta aqui e vou colocar essa seta aqui também, são setas coincidentes lá em cima no gráfico de preços com os topos duplos e vejam o comportamento do estocástico de 14 períodos que aqui atrás eu vou até falar para você a data exata que ele chamou a nossa atenção para uma venda foi antes do topo duplo foi aqui que ele mandou o sinal de venda a descoberto para quem tinha entrado aqui atrás e não tinha saído aqui porque você teve também a oportunidade de não ter saído aqui por qualquer motivo mas aqui em cima a partir desse engolfo de baixa ele mandou o sinal de venda a descoberto vamos dizer que você não tenha saído porque estava distante ainda a divulgação do balanço 4T23 o papel corrigiu subiu de novo montou o topo duplo montou todas as diretrizes que eu compartilhei com você nesse vídeo e montou isso aqui topos inferiores no estocástico de 14 foi a deixa para venda de CVC B3 e colocar o lucro no bolso e o inverso de tudo isso existe? Roberto quando houve o rompimento da LTE eu poderia ter vendido a descoberto alugado as ações estar faturando de lá para cá incríveis 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 10,5% sim estou te esperando no meu WhatsApp então recado dado abraço tchau